Flora é a protetora das plantas, consegue comunicar com as plantas e tem o poder de fazer crescer todas as plantas. O Capitão Mundo tem o poder da sensibilização ambiental, tem o poder de semear ideias que protegem o mundo. A Maralis é a protetora da fauna. Com a flor encantada, tem o poder de curar todos os seres vivos ao seu redor. Super Negral é o protetor dos habitats. Quando toca a sua gaita de foles, a música protege todo o habitat. Sabias que existem 10 meninos de vento na Serra do Louro? Na Serra do Louro ainda existem 10 meninos, a grande maioria está ainda em boas condições. Havendo alguns que ainda funcionam e produzem farinha e que, aliados a uma padaria, ainda produzem pão todos os dias. Aqui podemos visitar o centro dos moinhos vivos, onde se produz pão de forma adicional com farinha moída em moinhos de vento em laboração. E tu, já viste algum moinho de vento a funcionar? Tchau. 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 Tchau.